Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo ponto com Bom, mais um vídeo aí bacana para vocês, né? E eu digo, essa extensão aqui, já viram aí no vídeo, né? Ela está com uma proteção lá de fusível na ponta, beleza, bacana Agora pessoal, é o seguinte, a lâmpada aí do meu banheiro, a verdade é essa Queimou Essa lampadazinha de LED aqui queimou, cara E vocês veem, diretora, não sei se pode mostrar aí, é de quantos watts, diretora? Tá bom, você sabe que é 7, mas e o pessoal, consegue ver? Tá aí, 7 watts Pessoal, queimou essa parada na hora do... E seguinte, será que queimou mesmo? Vamos ver Ah, mas Rodrigo, qual é a energia daqui? É verdade, então vamos lá Diretora, mostra em qual multímetro, no grande ou no pequeno? Então no grande, a diretora mandou, acabou Tá aqui ó, pessoal, ó Vejam vocês Tô aqui selecionado, multímetro Tá, tô em 200 volts Mostra lá, diretora, pra ver a escala Isso Tá aí Esse não tem alto range Tô em 200 volts, parece que não, mas estou E vamos medir aqui, quanto a gente tem na tomada Olha lá 116 volts, ou seja, 120 volts, 110 volts aqui Beleza, tranquilo Essa lâmpada funciona com 110 ou 220 Então vamos lá Liga essa parada aqui E vamos ligar a lâmpada Olha aí Pessoal Apagado Não funciona Bom E aí, Rodrigo, o que que sobra? Vamos abrir essa parada aqui e vamos ver qual é Ó Tira Os LEDs estão aí Eu falei que era uma lâmpada de LED E vocês veem Eu não sei se vocês vão conseguir ver Perfeitamente Mas Olhando aí, ó Até na luz Tem LEDs aqui, ó Que estão meio avariados, ó Dá pra ver, diretora? Um pretinho aqui Um outro aqui Os outros parecem tão bacana Então vamos ver como tá isso aqui, ó Vou pegar a lâmpada Tá energizada ainda, Rodrigo? Vamos ver Cadê? É difícil Lugar, né? É difícil Mas a gente consegue Tá lá Tá vendo aí, diretora? Então agora, pessoal Aqui Já que tem tensão 120 volts 116, na verdade Vamos ligar Ó Não liga A gente consegue ver aqui Mostra, diretora Aqui tem um mais Vai lá Zoom Zoom Aqui, ó Tem um mais E aqui tem um menos Ok, pessoal? Então Aqui é tensão contínua Porque o LED Precisa de tensão contínua Vamos ver Quanto tem aqui, ó O mais normalmente É vermelho E o preto Tá lá Vamos ver quanto tem Ali ainda nada 200 Olha lá, diretora Mostra O pessoal vê Porra, Rodrigo Mas a lâmpada Não acende Mas tá recebendo 65 66 volts Tá lá Contínuos Voltes contínuos Tá aí Ou seja Mostra aqui, pessoal Aqui A gente tem Voltes contínuos Ou seja O circuito que tá Aqui abaixo É, diretora É isso mesmo Ele tá Convertendo Tensão alternada Em tensão contínua E o problema Então deve estar Aqui no LED Será? Vamos ver Diretora Mostra aqui O que eu vejo Aqui é Que esse aqui Tá mais pretinho Aqui, ó Tem um ponto Negro no meio Não é isso? Vá lá, diretora Mostra aqui Tem dois aqui Na verdade Não é isso? Olha lá Esse E esse Esse aqui Tá mais parecido Não é? Então vamos ver Eu vou dar um curto Circuito aqui Entre eles, ó Olha aí Olha aí, pessoal Pronto Lâmpada feita Falta dois LEDs Pronto Tirei, ó Olha aqui, ó Simplesmente um curto Nesse primeiro Cara Que tá bem aqui, ó E esse outro Será também, ó Olha aí, pessoal Rodrigo, o que isso significa, cara? Ó Pessoal, isso significa que Esses dois LEDs aqui, ó Eles apresentam um problema Eles estão defeituosos A partir daí O ideal seria trocar eles dois Por outros dois iguais Mas como a gente não tem Que tal a gente Arrancá-los daqui E botar a lâmpada Será que funciona? Bora ver E botar a lâmpada 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 Tem horas que tem que quebrar pessoal Porque fica difícil Ainda mais com um ferro de solda Da estação de solda que tem a ponta fina Tá Então Essa é a verdade É triste mas é verdade Falta outro Ó Bom Tá aí Não sei se a diretora pega Ah, o rodelio está acendendo Não, não, não Isso é só um efeito convulsivo Vamos dizer isso Aqui a gente pode até tentar dar um curto É difícil mas pode tentar Não estou esperando conseguir Pessoal, acho que é isso Vamos tentar Pessoal, depois disso Mostra aqui ao vivo Vamos ver se isso funcionou Não ficou muito bonito não Vocês viram que eu queimei aqui a lateral E o que eu fiz foi jumpar Onde os LEDs estavam queimados Ou julguei queimado Não é isso diretora? Olha lá Mostra de perto Olha aí Então beleza Vamos ligar aqui Ainda está energizado? Tá Bora ver Eita Caramba Isso é luz Olha aqui A tampa Pera aí Pera aí Pera aí Legal 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 Acendeu Vamos botar aqui a nossa tampa Olha aí Pegou perfeito ainda Olha aí Pessoal Vamos ver se funciona 110 volts Show Bacana Então está aí pessoal A lâmpada funcionando Meu amigo A luz parece que é fraca Mas não é não É forte Nos meus olhos Aqui estão doendo E é isso aí Funcionou Lâmpada de 7 watts Uma marca Por mais um ano Voltando aqui Tá aí Show Pessoal É isso aí Deixa o teu like Se você gostou Se não gostou Também deixa o dislike Porque pra mim não faz a menor diferença O vídeo está gravado O vídeo está gravado E eu amo todos vocês Um abraço Fiquem com Deus E tchau Audio jungle Audio jungle Audio jungle E aí